Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Lorena! Me deram muito beijo, Babara. Muito beijo, Babara. Imagina o Babara que aconteceu. Eu estava no camarote, bem linda, né? Dando close, e aí o povo lá embaixo. Ei, não sei o que. Eu estou entusiasmado. Oi, meu amor, beijo da Doris. Daqui a pouco o povo começou. Oh, 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 Adriano Imperador. É mesmo? Me engordi, no tiro, que estresse. Ô, Cis, fala um pouquinho aí do camarote via folia. Nós estamos aqui, sei lá, se é do quarto, é do terceiro andar. Eu sei que nós temos uma visão privilegiada desse mungo cão aqui em Andina. O camarote via folia tem 16 anos. Foi uma história de dois amigos, inclusive um deles. É meu amigo de infância de Santo Antônio de Azul, Zilton. Eles se reuniram, o dono da casa, que é sócio de meu amigo, os pais dele moram aqui. E aí resolveram construir essa coisa maravilhosa e fazer um camarote. O camarote deu certo. E já tem 16 anos eles fazendo a festa aqui no circuito tipo Morro do Gato, seguindo pra Andina. E lota, as pessoas vêm pra aqui, se divertem, dançam. A gente, na realidade, tá no terraço, na parte de cima. A gente tem o privilégio de ver todo o carnaval de cima. Uma vista panorâmica da coisa. Uma vista panorâmica. E a gente vem a partir de baixo. E daqui a pouco a gente vai lá embaixo entrevistar os foliões. Do meio do povo. Timbalada tá vindo e a gente vai fazer aquela festa no camarote via folia. Doutor Gianniere, já curtimos Ivete, já curtimos Bel, já curtimos Timbalada, já curtimos Léo Santana. E aí, velho, tem um fogo ainda. Ah, meu amor, fogo não, aqui tem fogaréu. Agora vou te contar, eu sei que você é fã também. Tô louca pra continuar o Salles. Ah, o pai chegou. Eu adoro aquele homem louco. Um abraço. Um abraço, velho. Já, já. Já, já. Vem com a gente. Beijo da Dória. Isso. Assis a mancha. Voltaremos daqui a pouquinho, né? Com certeza a gente volta daqui a pouco. Fique ligado aí na Rádio Andaiar FM 97.1, porque você vai curtir o carnaval até terça-feira. Muito bem, então, galera. Voltaremos daqui a pouquinho. Muito obrigado, companheiros, em todas as nossas emissoras. Andaiar, Vale, Costa Sul. Andaiar.com.br, TVR e BR. Deixa eu virar o boné aqui, pra ficar com uma pegada, com uma pala de um gigante. Voltaremos já, já. Tamo junto, galera. Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.